Hoje eu quero dizer para você que todos nós, filhos de Deus, servos Dele, já vivemos uma grande expectativa acerca da vinda de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nuvens de glória. Os sinais já estão aí diante dos nossos olhos, o princípio de dores já chegou sobre a terra, o ano de 2020 nos mostrou claramente isso. Um ano de muitas tragédias, um ano de muitas enfermidades, inquietudes no mercado financeiro, crise nas igrejas, corrupções extremas acontecendo para todo lado. Enfim, a Palavra de Deus vai se cumprindo numa velocidade estrondosa. A ira do Nosso Deus já está para ser ou já está sendo, aos poucos, como num conta-gotas, sendo derramada sobre a terra. As pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem o que é sentir Deus no seu coração, que estão distantes da sua santa e bendita Palavra, não irão resistir os dias maus que se levantarão com o tempo de uma forma grandiosa sobre o nosso planeta. Mas os escolhidos de Deus, os que conhecem a Palavra, os que vivem o Espírito Santo e que têm o Espírito Santo vivo também dentro de cada um deles, esses resistirão, porque o Senhor prometeu guardar a sua igreja, guardar os seus filhos amados de todos os terríveis acontecimentos, de todos os eventos que vão encher essa terra e não demorará. A razão de eu estar gravando esse vídeo, fazendo mais esta mensagem, é para te dizer que você não cesse de orar, que você continue clamando o teu Deus com toda a força da tua alma e do teu coração e Ele te dará forças para você atravessar os mares da vida, os desertos da vida e enfrentar os incêndios, as enchentes, os vendavais, os maremotos, os terremotos, sejam eles espirituais ou eles materiais, porque só Deus sabe o que está reservado para este mundo nosso. Deus, não nos assusta esses acontecimentos, porque são profecias que estão se cumprindo, é a palavra de Deus não falhando, é a palavra de Deus acontecendo e fazendo as coisas acontecerem também. O reino de Deus está muito próximo, vamos buscar a Deus enquanto nós podemos achá-Lo, vamos bater nos céus enquanto as portas ainda se abrem para a humanidade. Deus nos ouvirá, Deus reconhecerá de longe os nossos gemidos, os murmúrios de nossa alma, por isso, ó ovelhinha, nunca se sinta sozinha, você tem um pastor que te guia, ele se chama Jesus Cristo, dele não te faltará a luz, sempre que necessário, ele levará ao Pai as suas necessidades, porque ele é o seu intercessor, é ele quem nos liga a Deus. Deus, como um vapor, nossas orações sobem, levadas pelo Senhor, levadas pelo Espírito Santo e um dia como chuvas de bênçãos, a resposta da nossa oração cairá sobre a nossa cabeça, regará as nossas plantações, enriquecerá os canteiros com todas as nossas sementes e no tempo certo toda a semente germinará, brotará, florescerá e frutificará. E o nosso celeiro, mesmo nessa dificuldade desses dias atuais, os nossos celeiros estarão cheios dos frutos de Deus, como falamos, respostas de nossas orações aqui na Terra. Estamos vendo a mudança do mundo, comportamento, valores, as coisas estão ficando meio que estranhas para quem viveu há muito tempo atrás, a vida mudou radicalmente, a tecnologia, está aí, coisas que não existiam na nossa época, pelo menos na minha, hoje tomam conta deste mundo, tomam conta deste planeta, muita gente está meio que perdida no meio de tudo isso, muita informação, a maioria não é verdadeira, as fake news estão aí, confundindo o povo, falsos mestres, falsos profetas, aproveitando-se desses meios, dos ensejos que a vida lhes proporciona, pela ignorância de muitas pessoas e estão colocando as suas ideias e muita gente está acreditando. Com isso, muitos até, muitos até, desacreditando de Deus, desacreditando de ter uma fé, uma crença, um caminho de estar dentro de uma igreja, de estar ouvindo a santa e bendita Palavra. O mundo será enganado, mas o povo de Deus não. Nos últimos tempos diz a palavra, há jovens, há velhos, Deus dará sonhos, visões, revelações. O discernimento dos espíritos será um dom grandiosamente derramado sobre a terra. E outros dons também que nós precisamos para vencer essa guerra espiritual que é tremendamente grande. E também vencermos as dificuldades materiais que cada vez mais serão, essas dificuldades serão aumentadas dia a dia também na nossa vida. Trago essa mensagem de fé para você. Mesmo apesar de tanta luta, não perca a sua esperança. Não deixe que nada deste mundo traga pavor ao seu coração. Que a paz de Deus esteja aí, te dizendo e te confirmando, que você vencerá todas as ondas que se levantarem. Que nenhuma mentira se sobreporá à verdade que você precisa, à verdade que você professa e que está enraizada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continue andando por essa verdade e essa verdade te libertará. Ore, busque, clame, sirva a Deus, tenha sonhos, tenha fé, tenha esperança, tenha ânimo. Saiba enxergar na tua vida um futuro promissor, um futuro glorioso e saiba que ninguém vai embargar a tua carreira. Enquanto vivermos aqui na terra, o Senhor nos abençoará e nos fará passar por todos os vales e montanhas de cabeça erguida, sem conhecermos a derrota final. Aqui na vida a gente cai, a gente perde, mas a gente ganha, aprende com os tombos e o Senhor vai nos levantando e nós vamos caminhando. Mas a vitória final é nossa. É daquele que não negar o nome de Deus. É daquele que não deixar a palavra de Deus para trás. É daquele que não abandonar os estatutos do Senhor e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda e seguir firme na presença do nosso Deus. Fica em paz aí na tua aprovação. Sei que você está enfrentando uma luta muito grande, mas não é só você. todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos preocupados, mas todos nós que entregamos a nossa vida e a colocamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós teremos uma resposta, uma vitória, uma conquista, um êxito acerca do que estamos passando. Vim para te desejar que a paz de Deus esteja em seu coração e que a fé seja renovada e multiplicada dentro do teu ser para que em breve você suba no monte mais alto e lá consiga enfim fincar a bandeira da tua vitória. Deus te abençoe. Deus seja louvado. Fique com Deus. Deus te abençoe.